Vamos! US$! 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 CTA Coach Tamar, US$! 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 E aí, o que está? A esquerda esquerda, para a esquerda 3 A esquerda da esquerda está Para a esquerda 2 metros longos, este chegou 30 A esquerda 3 mais, a 30 Direita 3 metros, a 70 A esquerda 3 metros, a 70 A espelhaurada, para a direita 2 mereza A esquerda 2 mais, média A esquerda 2 mais, a média A bem regulations A sobre 250 na eigene A época a direita 2 direto para baixo, média 7 7 7 7 7 4 6 7 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 O seu avessor desta é a primeira. Quando ele está, ele está na esquerda. Então, ele está na esquerda. Ele está em uma esquerda na esquerda na esquerda. O seu avessor está na esquerda... Quando ele está na direção aqui... Ele está na esquerda na esquerda na direção. E assim Diret-se mais prazer O que é mais prazer? Vamos lá para o que é mais prazer O que é mais prazer? O que é mais prazer? Direita 4x, direito Direita 3x Direita 3x A esquerda 3x A esquerda 3x A esquerda 3x Para a direita 3x Direita 2x Vamos lá para o que é mais prazer E agora? É dupla! É ok! Não sei! Atenção! Vai estravar aqui! Prova estela 2 metros junto ao paralelo! Bom juízo aqui! Valeu! Ok! Direita para a esquerda das praias! Direita para a esquerda das praias! Esquerda para a esquerda das praias! Está bonita! 100! Esquerda para a esquerda das praias! Olha lá! Direita para a direita das praias! Direito para a esquerda das praias! Direita para a esquerda das praias! Para a esquerda das praias! Entrava para direita 2 metros! Entrava para direita 2 metros! Direita esquerda das praias! Entrava na loja! Para uma direita 2 metros longa! Que fecha na 2ª casa! É mais lá adiante! Sempre a direita! Aqui, direta para espreta, já me lembro que vem para mais para fora, para mais esquerda a dois 30, direita para espreta, para mais esquerda a dois 50, então mais tanto direita Se inscreva no canal, compartilha o comunicado. Direito da pista reina. Se perdeu. Ainda não. A予 expressa a cor снお願い. Ao parecer da cor senha. A direita dos sites. A direita dos sites. Pessoa é vingada. Pessoa é vingada. curta do reújo E a esquerda é até a lesta, Vamos ver, vamos prazer, Vamos ver, vamos prazer, Sai, sai, Não tem mais de raios, Qual a posição? O direito de dois médios Uma esquerda mais baixo A direita mais baixo Mais para o meio Mais para o direito Mais para o direito de três metros Mais para o direito de três metros Esquerda mais Mais perda Mais para o direito de dois metros A direita mais baixo Lito de três metros Passe o direito de três metros O Sinal Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que isso é possível.